E aí meus queridos turma com vocês, estamos aqui com a novidade Vamos jogar aqui com uma forma de cobrador, esse Turinão 14 não tem a cadeira de cobrador ali Então tínhamos que dar uma improvisadazinha, colocar em outro lugar Até porque realmente não vai dar pra colocar a câmera onde exatamente fica o cobrador Até porque ele vai dar nem pra jogar, né? Mas vamos lá, então aqui a gente faz na linha já de São Paulo, Bidinha de Carvalho Turinão 14 Deixar a galera entrar aí Olha aí que massa, hein? Simbora A câmera é essa daqui Aqui não mostra ali a animação do No volante, né? Mostra do painel A gente mostra do volante A mostra do retrovisor, né? Que já muda de posição Ah, rapaz Tem uma coisa aqui, eu não lembrei, ó Não, é volante Não tá aparecendo aí O modo retrovisor, né? Acho que é só montar nessa câmera aqui, deixa eu ver Não, não sei por que não tá pegando aí os retrovisores virtuais O painel funciona O chocão também Eu nem notei O câmbio funciona aí Tranquilamente Só o volante Que é uma das principais coisas aí Eita Isso aqui foi na calçada Milagre que ninguém reclamou até agora O Torino 14 é um ônibus que eu adoro Eu adoro Quando ele não tinha Eu jogava direto com 2007 Com 2007 Mas agora A atualização chegou, né? O Torino 14 aí Sempre Fazendo uma linha pequena aqui Pro vídeo não ser longo Eita Vou fazer a curva agora Nessa câmera É bonito O problema aqui vai ser um pouco difícil, né? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai ali pra ver se vem alguém E não dá nem pra ver, velho O retrovisor, né? Não tem aqui um modo de retrovisor virtual Vamos ver se alguém vai reclamar aqui, né? Eu sempre piso aqui bastante E a galera reclama Fala da minha mãe, velho Pô, minha mãe ali dormindo Bora lá Cadê? Eu reclamo, não? Tá Tá sexta Ninguém? Agora Pelo menos Falou da minha mãe, né? Vou devagar, minha filha Tô freando Tá vendo Não? Pô, bicho O cara Pegar O ônibus 11 horas da noite Só da faculdade Tarde Aí às vezes Pega o ônibus Muito tarde Aí Meu amigo Parece que O cara Pegou ali mais cedo Valendo, cara Moça Pegou ali mais cedo Chega mais tarde Que se eu pegar tarde É uma bugadinha aí Mas Os cara pisa, velho Os cara pisa Realmente Os cara Pisa valendo Já vem Quando Vem pra casa Tarde Nem atrás Eu fico Sentou ali Perto ali Da cobradura Ali É por Não voar muito Lá atrás Eita Caramba Que eu esqueci De pisar no freio Será que eu bati? Bati 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 É Pessoal Meu PT Passar por aqui Assim mesmo Deixa eu ligar o alerta aqui Pra ficar bonitinho É um acidente Olha a página do Instagram aí Tá vendo aí? Juan Tenório Personalizado Dá uma sacada lá É um acidente É um acidente Bati Mas Deixa eu botar ali Agora Isso aqui Isso aqui Tinha ficado Alguém Eita Bixinha Eu gosto de jogar nessa câmera Jogo sozinho Sem gravar nessa câmera Eu adoro Então Bota aí Algum mod De ônibus Que tu quer que eu jogue E a gente vai jogar Tranquilo Pediu parada Passa direto Não tem nenhuma placa de para Então a prioridade É essa mão aqui Vamos ver a galera aqui Descendo Vamos fazer o seguinte Deixa aí nos comentários Atualizações que tu quer No jogo Alguma coisa que seria interessante É óbvio que a gente não tá cobrando Do Max aí A gente tá Só vendo possíveis atualizações O cara aí Tá fazendo coisas incríveis No jogo Pô Cada coisa massa Então Comenta aí embaixo Atualizações que tu queria ver Realmente aí no jogo Coisas que Porra Que não tem Acho que Já botei a cara já É E Trânsito Caramba Não é possível Eu fechei a via Foi mal aí Deixa eu ver mais pra frente Será que é trânsito que tem uma vez Que eu entrei na via E fiquei para trás dos carros Depois de um tempo Percebi Que era os carros estacionados Pô Iam lá atrás Um tempão Eu já tava já com raiva Já nem queria mais jogar Deve ser Deve ser Bora lá ver Fechei Foi tudo Tá vendo Uma batida aqui Foi É Bateria de frente aqui Tomou o quadro aí Da polícia E Aconteceu Isso aí Fechou o trânsito Pô O BP Chegou aí Parou a galera Os caras Deligaram Farou o delegado Foi tudo Eu lá atrás Fechei Foi tudo Parei bem no cruzamento É incrível Olha o trânsito Que tá Por causa de mim Vixe Bossa ir embora Vamos embora De cá Não vou sair daí Nem tão cedo Tomou o quadro Do BP Tram Olha aí É Operação aí Fechou Foi tudo Entende como pegar Mulher ali Véi Foi mal aí Pessoal Mas Culpa Não tive não Viu É Rapaz Deixa aí Nos comentários Atualizando Que tu queria ver Pô Tem cada coisa Massa aí Bom Por exemplo A vez Os caras Ficaram Falando Do ônibus Pera no ônibus E Brota Ideia Gente Pedindo Para entrar Na parte De trás Do ônibus Como assim Aqui em Recife Deixa eu ver Se o cara Vai entrar Você entra Pela porta Da frente Assim No país inteiro Mas Desce Só pela última A do meio Não abre Abre só Terminal Aí Às vezes O ônibus Está notado E tem motorista Que não abre A porta Do meio Só para dar Aquela ajuda Não vai matar Ninguém Aí não abre A porta Do meio Aí Seria legal Não Não disponibilizar A porta Do meio Todo mundo Descer Pela porta De trás Pela última Porta Outra coisa Também A gente Que vai pedir Para subir No ônibus Atrás Como as senhoras De idade Ali já Que entrou Por trás Do ônibus Tem cara Que chega Aí parceiro Dá para vender O negócio Ali atrás Aí Para o cara Que começa A vender Coisa Pô É interessante Aí seria Não sei Como é Que funciona Essa coisa Aí Eu só faço Jogar Né Só faz Jogo Que quer Mas Só faz Jogar Realmente Hoje Dirige Mausão É Outra coisa Também É Mais ônibus Aqui Só tem Uma Ali Seria legal Entrar Aqui Tem Algum Zona E Ficar Ficar No Zig Zague Zinho Aqui Seria Legal Seria Interessante No começo Tinha Bastante Depois De Algumas Atualizações Foi Removido Sai De Perto De Vocês Aí Se Pega Essa Viagem Aqui Não O Víde Foi Isso Aí Rapaziada Só Para Mostrar Para Vocês Aí O Novo Angulo Aí O Angulo Que Eu Jogo Bastante Os Próximos Dias Vou Estar Mostrando Outros Ônibus Quero Trazer O VIP Trazer Deixa eu ver Mais Aí É Outro 2007 Aí Quem Sabe Também Avanzinha Eu jogo Avanzinha Também Então O vídeo Foi para Mostrar Esse Angulo Legal Interessante Aconteceu Imprevisto Imprevisto Que Foi O Enquadro Do BP Tran Mas Então Aí Pessoal Valeu Até o Próximo Vídeo Beleza Valeu Meus Queridos Muito Obrigado E Fui